Olá meus amigos, vocês aí que me acompanham no TikTok, no Instagram hoje estou mostrando aqui, né, uma carninha aqui que eu vou comer um churrasquinho hoje, né Deus abençoe a todos vocês, né, que me acompanham aí no TikTok, no Instagram na página do Facebook, no canal no Youtube, né e hoje estou mostrando pra vocês essas maravilhas aqui de carne, ó maravilha de carne, né, costela gaúcha, frango quarto de um porquinho caipira aqui, ó que é um quarto de um porquinho caipira linguiça assim aqui, né então tá aí, vocês aí que me acompanham no TikTok, me acompanham no Instagram, na página do Facebook no canal no Youtube, né então estamos aqui, eu vou comer hoje e amanhã uma carninha hoje é domingo, né, e amanhã é segunda então eu estou aí pensando em fazer uma live hoje, vocês do Instagram, TikTok se vocês quiserem visitar lá o meu canal, Valdeci Vlogs, viu Valdeci Vlogs, vou fazer hoje uma live oito horas em diante eu estou fazendo a live, hoje, viu e também amanhã na hora do almoço, meio dia vou fazer uma live, viu e vocês aí do Instagram, do TikTok, vão lá meus amigos vai lá, visita meu canal lá, tá bom visita que eu agradeço, tá bom então olha aí as maravilhas agora eu vou preparar, vou salgar, né vou salgar pra mais tarde começar é, assar, beleza fui, um abraço, todos com Deus, Deus abençoe e aí e aí Obrigado.